Oi boiolas, aqui que tá falando é Mavi E hoje eu vim gravar um tutorial de como você baixar o Among Us no seu computador Na descrição vai ter esse link aqui, que é o link do download, tá? Do Among Us Aí vocês apertam aqui download, vai se abrir uma aba, tipo essa, você fecha Porque se depois vir o seu computador não vai botar com pimenta Enfim, eu tô usando o Opera, não tô usando o Google, né? Então, se você tá usando o Opera, que nem eu, o download vai ficar aqui em cima E se você estiver usando o Google, que normalmente todo mundo usa, o download vai ficar aqui embaixo, né? E tá baixando e não vai demorar tanto, tá? E tal, aí é só esperar, beleza? Eu vou cancelar o meu, porque eu já baixei, entendeu? Aí depois que vocês tiverem baixado, vocês fecham Vai tá aqui na parte de downloads, aqui ó Aí vocês arrastam pra lá do trabalho, né? E vocês vão precisar do Rin Ha, tá? O link do Rin Ha também vai tá aí na descrição E tal, mas se vocês não tiverem o Rin Ha, acho que tem como fazer como zip, entendeu? Enfim, se vocês não tiverem o Rin Ha, recomendo vocês baixarem o Rin Ha, né? Se você tiver o Rin Ha, vai ficar que nem o meu, né? Esse livro vem, ok? Aí vocês apertam com o botão direito e aí botam aqui, extrair aqui Ou se tiver em inglês, extrair aqui Minha língua Enfim, aí vai vir isso aqui Daí vocês podem jogar isso no lixo Daí vocês recortam Abrem essa pasta Ex-computador E eles colocam o C Aí vai ter essas duas pastas aqui Arquivo de programas e arquivo de programas C36 Daí vocês escolhem uma Tá? Eu vou escolher essa aqui, C36 Pode ser qualquer uma mesmo Daí vocês apertam em colar Colar Daí vai continuar Cuidado pra você não colar em cima de uma pasta, tá? Se você for, tipo, colar, o que vai dar é errado Você tem que colar aqui, tipo, apertar no negócio branco e colar, tá? Aí tá aqui essa pasta, né? Aí vocês abrem E vai tá aqui Aí vocês botam enviar para a área do trabalho E tal, sem falta de fechar E vai tá aqui o Among Us Aí pra não ficar o nome, né? Atalho É só vocês apagarem Prontinho Eu vou abrir aqui pra Mostrarem pra vocês Que tá funcionando direitinho, tá? Apertei Tá abrindo normalmente Aí tá carregando aqui, ó Carregou Olha, normal, velho Tipo, tá funcionando normal Online e tal Meu nome frica aqui Enfim Tá tudo funcionando, tá? É isso Agora eu vou chamar a Sofia e Milena Pra jogar com a gente, beleza? Agora a gente vai jogar uma partida de Among Us E é isso Bom, agora que tá todo mundo junto Mavi tá no computador, né? Como vocês podem ver Tá eu e Milena aqui na partida Fala aí, Milena Oi E a gente vai jogar uma partida agora, né? Esperar pra eu chegar e a gente volta já já Vai, começando em 4 3, 2, 1, let's go Shigami go, psycho Shigami go Down, down Olha o mapa que eu escolhi que bonito Ah, é o mapa que eu sempre matava a Sofia Mentira, gente, isso daí é tudo uma blasfêmia, tá ok? Eu tenho missão na ofice Um dia eu não sei Eu também tenho Ui, que medo Ah, mano, esses assassinos Como é que mataram? Eita, mataram o quem? Mano, é só tu clicar no mapa pra ver Onde fica tal sala Eu tô achando que é o Lovely Não sei Eu tenho um scan Que diabo é scan? Ah, é uma missão que prova Scan pra ele provar que ele é inocente Scan é o que? É uma task que a gente consegue ver Ah, tá Burra Ah, eu vou votar em co, vocês votaram em quem? Ninguém Eu vou dar skip, ui, pra que eu vou gastar meu voto? Volta no Lovely É, e se você vai... Ah, você tá muito suspeita Oxi Eu já tô perguntando, né Porque isso pode causar intriga Ah, mano, eu votava em qualquer pessoa que eu achava que era Zente, eu não morri ainda Tá, meu Deus Chega a me engordão Eita Oxi, o Authentic apertou O porra Oi, o Authentic Games tá jogando com a gente Sofia, o que foi? Nossa, até no jogo Oi Oxi Não, votar nesse Authentic, gente Por favor Votar nele Tomar no cu Nossa, Sofia, eu sou uma pessoa bruta Nossa, todo mundo rodou nele É claro, né Bem feito Pois é, pois é Eu tô achando que é esse... Eu tô achando que é Lovely, não sei porquê Ai, que ódio de novo, mano Esse... Todo dia aí, pelo amor de Deus Gente, o assassino, ele faz isso quando tá num buraco É? É, mano, ele entra num buraco Vocês nunca foram assassino, não? Eu já, mas tipo Fazer... Eu já também, mas eu mal entendo Não, tipo, a pessoa assassina Ai tem esses buracos no meio do negócio Ai tem que uma pessoa Sabotar as coisas e ficar desse jeito, tá ligado? Vocês são muito ruins Meu Deus, não tem ninguém do outro lado, pelo amor de Deus Eu tô indo 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 Morrer Pronto Ai que susto, velho Vocês viram, Garela O que aconteceu agora, né Oh my God Ai, eu tô presa Mataram... Milena Lovely, ele tava do lado Ah não, foi a Judith Fala alguma coisa, não Tava no lado, né, então Amarelo Eita Olha a culpa no Sofia Foi, não Vou botar, vou botar no Lovely Ela tava comigo Nossa, tu passou do meu lado, Sofia Quando tu trocou Amarelo, beleza Eita Amarelo tava comigo Como é que elas vão saber Ela tava comigo Ela quem? Ela é o amarelo Ela é o amarelo Oh, todo mundo votou no Lovely É ele Falei, eu falei Desde o início Que era esse Lovely Já acordou pra tu? Não era o Lovely Falei Desde o início Que era esse Lovely É Sofia, pô É Sofia ou era Milena, velho Meu Deus É uma de vocês Eu tô falando Vocês realmente acham que se eu fosse impostor Eu ainda não teria sido descoberta Aproveite, velho Mano, todo mundo vai votar em tu na próxima, Sofia Why? Porque o Lovely falou que era tu Todo mundo vai votar em tu Porque ele falou aquilo por defesa própria, né Porque ele viu que eu tava lá na hora Sim, mas agora tu não vai achar que era tu Doença Eu confio em Sofia Porque eu não vi ela É que eu sou muito boa Achei um corpo Mataram o amarelo Ai Ai, eu vou votar em tu, Sofia Milena, tu é quem? Eu sou o azul, velho Mano, eu tô achando que é Milena Ou esse preto Vermelho? Eu não, sai Doente Eu vou votar no Gente, vocês votaram em quem? Vou votar no preto Vocês votaram em mim? Uma vez chegaram pra mim e me perguntaram Se eu traio Eu simplesmente coloquei um sorriso no rosto e respondi Traio Nossa, eu não acredito Gente Vocês tem que apertar o botão logo Tem que apertar o botão logo Senão eles vão te matar Aperta o botão, aperta o botão Milena Aperta o botão, porra Aperta a porra do botão Aperta o botão Calma Mano, vota no É quem? Vocês acham que é Não, se não for vocês Vocês votam em Não é doença Eu tô achando que é o preto Eu não sei se é Milena ou se é o outro O roxo viu Ah tá, roxo viu Eu vou achando É Milena, porra É Milena, é Milena É Milena, velho Eu acho que é Eu votei no cinza Mano, é Milena ganhou Quer ver? É Milena ganhou Quer ver? Eu acho que não era o preto Ela tá calada Ah, era Eu sabia que não era Porque Sofia é muito É, Sofia é idiota mesmo Então galera Foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa o like Compartilhe com os amigos Compartilhe pra jogar com seus amigos, hein Sim, se vocês quiserem Que a gente joga mais Among Us Deixa nos comentários Nossos fans Nossos fans